Bem-vindos ao Grupo Troca! Estamos há quase três décadas oferecendo eficiência logística em cada movimento. Presentes em 11 filiais, garantimos que sua carga chega ao destino de forma rápida e eficaz, do nordeste ao sul do país, por modal aéreo ou rodoviário. Conheça agora um pouco do que oferecemos. A matriz em Porto Alegre é o centro das operações que impulsionam os projetos de cada unidade. Está aqui também a filial Porto Alegre, com capacidade de manuseio e armazenamento de altos volumes de carga. Na filial Campo Bom, o Grupo Troca mostra todo o seu expertise no segmento coureiro calçadista, com estrutura própria e localização estratégica. A filial Guarulhos está em um imponente condomínio logístico no maior eixo comercial do país e um importante centro de distribuição de cargas para as demais filiais do grupo. Entre as cidades de Campinas e Hortolândia, temos um importante hub nacional de distribuição, pensado de forma a atender indústrias e serviços dos mais diversos segmentos. Franca conta com a expertise no polo industrial calçadista, atendendo o transporte de insumos e produtos acabados. A filial Rio de Janeiro caracteriza-se por ser um forte braço de distribuição, sincronizado com as operações das demais unidades, incluindo a filial de Viana, abrangendo todo o estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. No sertão central do Ceará, nasce a mais nova e imponente filial do grupo, na cidade de Senador Pompeu. Com capacidade de suportar o crescimento planejado para a região do Ceará, atende todo o estado conectado à filial Fortaleza. O Grupo Troca é uma empresa que investe em pessoas, conhecimento e tecnologia para entender e atender os mais diversos segmentos de mercado. Sabemos que só assim é possível oferecer as soluções logísticas que mais agregam valor à sua operação. Aqui não apenas entregamos mercadorias, entregamos confiança, compromisso e resultados. Entre em contato e descubra como podemos transformar os seus desafios em soluções. Grupo Troca, a primeira classe da logística.